Polícia Militar prende três homens que cometeram uma série de furtos em Goiânia. Os homens são peruanos e foram abordados na Candangolândia depois que policiais de Goiás passaram as características do carro usado pelos suspeitos. Com eles, diversos produtos furtados, os suspeitos com idade entre 37 e 56 anos foram levados para a delegacia de Itaguatinga Sul e autuados por furto qualificado, associação criminosa e apropriação indepta. Ô Tiago, bate palmas para a senhora, pode se imaginar que os homens envolvidos são esses em destaques aí que a nossa produção coloca para você, tá bom?